Oi, meu nome é Thomas e o livro que eu peguei o nome dele é Problemas com o Cachorro. A capa dele é essa e é da editora Positivo. E também nesse livro tem um menino que ele tem um problema, né? Aí o problema dele é do cachorro dele, que ele falava que o cachorro dele sabia falar, mas o cachorro não sabe falar. Mas esse cachorro falava, mas só que só mentiras. Aí depois esse menino ficava com um problema disso. Aí depois o menino teve outro problema que era que a mentira que o cachorro dele falava, ele gostava das mentiras. Aí o pai do menino tentava, ele tentava descobrir qual era o problema do menino. E eu recomendo meus amigos lerem esse livro, que é um livro muito legal. E a autora é Eu Vira Vigna e a ilustração é do Supa. Aí é isso. Então, tchau!